Não, mas é isso mesmo, eu também tenho, eu me dou pelo mesmo raciocínio aí final que você fez, eles vão querer, ó, eles vão querer destruir o Ceará de todo jeito, não à toa, não à toa, tá entupido de funcionário do Ceará que torce Fortaleza, mais um a gente descobriu, o analista de desempenho, o cara que palpita em quem o Ceará deve contratar, o analista de desempenho, ele é torcedor do Fortaleza, a presidente do Ceará 2000 é torcedora do Fortaleza, como é que um clube desse vai pra frente, entupindo o clube de torcedor do Fortaleza, é lógico que eles vão destruir o clube, e eu não tô botando a culpa do Ceará, do momento que ele tá, nesses dois não, esses dois tão fazendo o papel deles, destruir o Ceará, se eu, eu, se eu tivesse a chance de entrar, trabalhar dentro da sede do Fortaleza, eu destruiria do jeito que eu pudesse, o rival, eles estão certos, presidente do Ceará 2000, você que é torcedor do Fortaleza, parabéns, destrua enquanto você pode, mas uma hora a festa vai acabar, o analista de desempenho que torce Fortaleza, um colega meu estudou com ele, se formou com ele, torcedor doente do Fortaleza, tá lá, escolhendo quem a diretoria vai contratar, indicando os jogadores, indicou o Sidney, deve ter indicado o Luvano, é muito bom, é, aí a gente vai descobrindo por que que essas perebas vêm, tá entendendo? É por isso que eu não concordo, cara, o pessoal gosta de separar, não, mas tem que ser profissional, não, cara, é torcedor do rival, não entra lá e acabou, independente do cargo, né, Dudu? Independente do cargo, cara, tem que entrar lá quem primeiro torceará e segundo precisa ter competência, coisa que esses ridículos aí não tem, nenhum, presidente é, é um, cara, é porque assim, hoje, respira, não fala, é, pra não sair o que que quer, né, vamos lá, vamos lá, eu não sei nem de o que que eu chame esse presidente, além porque é incompetente, começa a ser elogio, cara, incompetente, é, é, exatamente, começa, eu começo a achar que é um elogio pro João Paulo, que é um, cara, é, 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 é